Certo dia, subi no alto de uma montanha e olhando a imensidão, vi tantas belezas que ouço muitos falarem que foi Deus quem criou essas maravilhas. E eu, na minha incredulidade, perguntei, quem é Deus? Quem é você, Deus? Se não posso ver e nem tocar. Então, de repente, vindo do alto, ouvi uma voz que me disse estas palavras. Sou o verde, sou o campo, sou o mato, sou o silêncio de um regato, sou a paz e mansidão. Sou pedra, sou montanha, sou caminho, sou a flor, sou o espinho, sou a sua direção. Sou nascente, que transforma em riacho, sou as nuvens no espaço, sou a chuva quando cai. Sou a lua, sou o sol, sou as estrelas, do amor, sou a centeia, sou o filho, sou o pai. Sou árvore, sou mãe, sou natureza, fiz um mundo de beleza, muitos não me dão valor. Sou o réu, sou a lei, sou o juiz, sou a sua diretriz, sou o mestre criador. Sou a terra, sou o fruto, sou o vento, sou a história, sou o tempo, se duvidas, venha a mim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim. Sou o passado, sou o presente, sou o futuro, sou um ponto obscuro, sou a trença, sou a fé. Sou o amor, sou a sensibilidade, sou o espelho da verdade, sou o homem, sou a mulher. Sou o corpo, sou a alma, sou o espírito, no universo sou o mito, sou a fome, sou o pão. Sou o sangue, que circula em suas veias, sou a luz, sou a candeia. Sou o verso da canção, sou a árvore, sou a mãe, sou a natureza, fiz um mundo de beleza, muitos não me dão valor. Sou o réu, sou a lei, sou o juiz, sou a sua diretriz, sou o mestre criador. Sou a terra, sou o fruto, sou o vento, sou a história, sou o tempo, se duvidas, venha a mim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim.